Eu lhe agradeço que me adantone, eu lhe agradeço que me deixes só, não tenhas pena de me deixar, me sinto bem andando só, nem que me peces para ir e voltar, não mencionar-te nem com o que será, eu agradeço que me adantone, meu coração eu não será. Deixa-me só, eu quero viver sozinho, eu agradeço que me adantone, me deixes livre o meu caminho, não me preocupes não, em perguntas mais que a mim, podes durar muitos anos e nunca nunca terá-me caminho. Deixa-me só, eu quero viver sozinho, eu agradeço que me adantone, me deixes livre o meu caminho, não me preocupes não, nem perguntes mais por mim, podes durar muitos anos e nunca nunca terá-me caminho. Eu agradeço que não me perdi, eu agradeço que não te deixas, não tenhas pena de me deixar, me sinto bem na solidão, podes andar toda a tua vida, é trás de mim que eu não te quero não, eu agradeço que me adantones, me deixas em paz, meu coração. Deixa-me só, eu quero viver sozinho, eu agradeço que me adantones, me deixas livre o meu caminho, não me preocupes não, nem perguntes mais por mim, podes durar muitos anos e nunca nunca terá-me caminho. Deixa-me só, eu quero viver sozinho, eu agradeço que me adantones, me deixas livre o meu caminho, não me preocupes não, nem perguntes mais por mim, podes durar muitos anos e nunca nunca terá-me caminho.